Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo e galera estamos aqui com mais um vídeo de Roblox E hoje, Roblox não, o de Stable Guys, e hoje vamos jogar aqui Stable Guys Hoje não tô com o Rick Elmer, porque eu não tinha me chamado pra jogar, pra gravar Stable Guys Só que eu ia brincar na rua, por isso que eu não tinha que gravar com ele Mas tudo bem né, já que ele não me respondeu, nada, mas tudo bem Deixa eu ver lá Ah, e Flo Flip, eu odeio esse mapa galera Mas antes já, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra sempre receberem todas as novas aventuras Eita, quase Estou indo muito bem, estou indo muito bem Ah meu Deus, pera aí, pera aí, pera aí Pera aí ó Ó, tá na hora da morte hein Tá na hora da nossa morte Eita, eu caí Não, eu caí véi Não, 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 ai não Ah, caí Ah, aquela marreta fica me derrubando Cai de novo Não, eu não vou perder, não, cai Ai meu, minha bula tá Estou por causa de estar bravo comigo hoje hein Aí ó, viu Eu odeio essa marreta porque ela fica atrapalhando a gente, né Isso que é ruim, né Não Ah, já vou ganhar ó, por culpa desses blocos aí que chatos e dessa marreta Aí ó, viu Tem que esperar a marreta pra assar, né galera Ah, mas já vão ganhar, né Que droga, eu perdi na primeira de novo, galera É, eu não vou conseguir ganhar, né Porque, né, sempre a mesma coisa Sempre a mesma coisa Sempre eu perco, sempre não consigo passar E é isso, né Todo mundo quer ganhar de mim Todo mundo me odeia Todo mundo me odeia, ninguém me ama É isso, né Depois eu vejo Tudo bem, espero que não seja um mapa ruim Eu quero jogar futebol, velho Eu quero jogar futebol nesse Tobogás Porque não quero ser um mapa aleatório Ah, já vi Mapa aleatório, Spring Go Round Ah, esse mapa, eu sempre me dou mal E eu odeio esse mapa porque tem certo ali, né E por isso que eu odeio Bom, mas eu acho que eu vou conseguir, hein Ui Não consegui Quer dizer, eu consegui sim, consegui sim Só que Só que eu não morri Ainda bem Ó, tem uma técnica Ó, vamos passar por aqui, beleza Ó, beleza Ó, ó, ó Ó, ó Uh Beleza Ó, ó, uh Não Porcaria Por que esse negócio não chega também Ui Beleza Beleza Uh Cheguei Cheguei no final Beleza Agora vamos esperar as pessoas passarem E passaram Beleza Tá, ok Ok, beleza Ok Ok, passaram as pessoas ali Beleza Tá, ok Ai Ai, bobamente Gente, esse mapa Ai, eu sempre me dou mal Mas ainda bem que não é um mapa aleatório Né Que se fosse aí, aí, aí já era Aí ferrou pra mim, véi Mas ainda bem que isso aqui não é um mapa aleatório não É só de passar Só de desviar das coisas É um jogo bem top Ai, meu Deus do céu Corre, corre Aí também Corre Ui, corre Beleza, beleza, beleza Ui, ui Beleza Ai, tem uma explosão aqui Ai, corre Ó, tem que tomar cuidado Ui, tem uma explosão Vai explodir vocês aí Não vai explodir ou não Ai, tem uma explosão aqui Tem uma explosão Tem uma explosão Ai, cara, tem uma explosão aqui Ai, sai Nossa, os caras sempre me amam, véi O Baco me ama, véi O Baco gosta de mim Sai Sai, sai, sai Sai, sai Ai, tô ferrado Não Ai Tô ferrado Vai morrer uma pessoa Morre uma pessoa, pelo menos Não, não Nossa, está vindo muito Ai, ai, ai Ai, já vou explodir Já vou morrer Nossa, ninguém vai morrer aqui, não Morre aí, meus queridos Ai, Deus Ai, corre Corre, Deus Corre, Deus Corre, Deus Aê, boa Conseguimos 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 Uf Conseguimos, né É Agora vamos Agora vamos para a última Que só uma pode chegar Só uma pessoa pode chegar no final Como sempre, né Sou eu que não consigo passar Ai, bora lá Ah, esse mapa Ai, eu odeio esse mapa Mas tudo bem Bora lá Espero que eu consiga ganhar nessa Porque toda vez eu nunca consigo Sempre perco Aí, todo mundo ganha É isso, né E, né E, né Como sempre Como uma pessoa só vai ganhar E eu não Então já era, né Para mim, né Porque Sempre comigo É Sempre quando eu gravo Estabogás É a mesma coisa Nunca ganho Nunca Passo Nunca Tipo Eu nunca passo Nunca ganho Já vou ganhar ali, ó Porque eles são bons Todo mundo são bons E eu não sou, né Mas espero que um dia Eu vou conseguir ser bom Estabogás Ser profissional Tá vendo uma pedra ali do nada Ai, o ruim é que tem soco, né Que vai ali nos... Já ganhei uma pessoa Já ganhei uma pessoa, véi Ai Deixei de ar Ganhou Fez seu jogo Mano, eu me lembro que Cara, no vídeo anterior De Sobogás, véi Eu consegui ganhar do Riquelme No desafio de Não pode encostar na cor branca Caraca Eu sou muito bom Beleza Agora vamos para o próximo Espero que seja um mapa De futebol Bandeira Quero bandeira E futebol, véi Quero jogar futebol Sei lá Pega em bandeira Ai, te falo Eu odeio esse mapa também, véi Porque esse mapa tem Tem que sempre uma pessoa E as pessoas não vai E é isso, né Ah E ficamos empurrando Tá legal, pessoal Sem empurrar Ai, meu Deus É muita pessoa, gente Como que ele vai passar assim Com tanta de pessoa Ó, como que ele vai passar Ele vai passar por aqui Não Eu sempre sou enganado Já ganhou de novo Mano 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 O que tá acontecendo comigo Tô ficando Tô muito azarado Hoje com o estambulgaz O estambulgaz Tá bravo comigo, hein Ele tá querendo acabar comigo Ele tá fazendo eu desistir De jogar ele, véi Acho que já sei Por que ele tá fazendo isso Ele tá fazendo isso Com o pai do estambulgaz, gente Com o pai do estambulgaz Com o pai do jogo Não de mim O jogo que é mentiroso Pai em xlap Ai, esse mapa, meu amigo Eu sempre me dou mal Beleza Eita Eita Não, 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 não Não Não, 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 não Isso, boa Eita Quase Aí Esses caras só ficam empurrando a gente Aí é chato, né Aí é chato pra caramba Ih, já cai de novo Caraca Dá vontade até de Mano Dá vontade até de eu Desinstalar o estambulgaz Pra sempre, véi Dá vontade até isso Porque, mano Nunca tô ganhando E sempre comigo Chega a mesma coisa E não defende ou não Gente Porque a culpa é mesmo Do jogo Não de mim Ó Ó Ó Ó Ai, meu Deus Meu Deus Tô quase, tô quase Mano Tá Nosso jogo Tá fazendo Desinstalar ele Só pode Ai, meu Deus do céu Tá Bora ir pra último Mano Mano Se eu perder de novo Eu juro que Eu juro que Eu não faço mais Vídeos de estambulgaz Na minha vida Eu sério Juggle roll Ai, esse mapa Todo mundo cai Esse mapa Todo mundo Empurra E é isso, né Caraca, véi Meu Deus Ah, já vou empurrar Vem Que raiva Desse Caramba Por que meu boneco Foi pro outro lado Nem eu apertei O analógico Foi pro outro lado Jogo mentiroso Peraí Ah, tem muita pessoa Na frente Eu vou perder Assim do nada Ah, vou perder Porque tem muita Pessoa na frente Tem muita gente Na frente É muita pessoa Quando a gente Quando a gente Começa no jogo Tem muita pessoa Então vai ficar difícil Pra gente passar tudo Porque, mano Tem muita pessoa Na frente A gente vai perder Assim do nada Beleza, beleza, beleza Beleza, vai Vai, passa, caramba Pula Pula direito, boneco Isso, boa Consegui Consegui passar, véi Ai, ainda bem Não vou desistar Mais Não vou parar De fazer vídeo Estabogás Porque o Estabogás Vai continuar E é isso Obrigado, Estabogás Vamos ver A seguir Super Slide O super Topocão Super escorreca Ah, por meio disso Por quê Esse mapa Não é tão ruim Assim, né Ai É, tão ruim Já falei Tão ruim Esse mapa Já é ruim Ai, já vou ganhar mesmo Olha lá Já são Já tem muita gente Na frente Vou chorar aqui Agora pra sempre Culpa do jogo Eita Quase saí pra fora Eita Eita Caraca Manos Eita 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 Quase saí pra fora Não Eu caí Eita Quase saí pra fora Caraca Eu aprendi a fazer bula Só que eu não consegui Caramba Já vou perder mesmo Ah lá Já vai ganhar mesmo Fazer o quê Aí, ó Que droga Na segunda Eu não consigo passar Lógico, né Porque toda vez Que eu gravo o Estabogás Eu nunca consigo passar, né Porque, né Toda vez Que eu gravo É a mesma coisa A mesma coisa Porque, mano Nunca consigo passar, velho Só que eu não vou desistar Os Estabogás Até eu conseguir Ser o melhor de todos Baixo e Slap Esse mapa eu já perdi, né Eu acho Eu acho Ou eu já ganhei Não sei Ah, não Eu perdi Eu perdi Esse mapa Mano, e de novo Esse mapa, velho Esse mapa já é ruim, velho Esse mapa eu dei Caramba Por que eu vou entrar nesse mapa Esse mapa já é um lixo Mapa lixo Ai, meu Deus Caraca Já vou perder de novo Cara Mano Vou perder de novo Ah, não Assim não vale Jogo Mano Esse jogo Caraca Vai Não Não consigo Não Ah, não Galera Deixa o like Deixa o like Galera Estou sempre perdendo Sempre perdendo Sempre vou ser noob Sempre Noob Sempre vou ser noob Pra sempre, velho Porque, mano Ai, mano Tá Vamos pra última A última, né A última agora Porque eu espero que eu consiga ganhar Espero que eu consiga Meu Deus Porra Vixe esse push Sério Sério Isso Eu odeio esse mapa Porque esse mapa Todo mundo me derrubo Esse mapa Aí é isso, né Ai, já estão querendo me chutar Beleza Ai, já estão querendo me chutar Véi Ui Vamo lá, vamo lá Ai Ai, cara Cai Eu ia falar Deixa os bobos aí na frente Pra eles tomarem Marretado na carne Mas não O único que tomou Fui eu Ai Meu Deus É Infelizmente Vou ter que perder, né Eu não Não vou mais deixar Eu vou me deixar perder, velho Vou continuar sendo noob E é isso, né Galera Galera Eu vou continuar sendo noob Não tem jeito Vou ter que continuar sendo noob Desculpa, gente Mas eu sou noob É, galera Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou já sabe Deixe seu like Então é isso E falou Tchau Ai, galera Infelizmente Eu sou um noob No stable guys Então, gente Adeus E falou Tchau